Ano que vem o valor do IPVA em Goiás será em média 3,9% menor do que em 2016 e continua valendo desconto de 50% para carros 1.0 e motos 125 cilindradas, além do 5% de desconto para cadastrados na nota fiscal goiana. Durante o temporal de ontem, uma situação perigosa colocou em risco a vida de uma motorista que passava ao lado do Jardim Botânico. Uma enorme árvore caiu no carro dela, derrubando poste e fiação elétrica e deixando o veículo muito amassado. A frente do carro ficou toda destruída. O acidente aconteceu na Avenida 3ª Radial, no setor Pedro Ludovico. A motorista ia buscar a filha no colégio quando esta árvore caiu em cima do carro dela. Este vídeo, gravado por uma pessoa que trabalha próximo ao local, mostra o momento em que os moradores ajudam a tirar a motorista de dentro do veículo. Ela estava bastante assustada, mas felizmente não ficou ferida. Graças a Deus foi mais um susto e o estrago realmente material. Ela não está bem? Ela está bem, ficou bastante assustada, não é para menos, bastante trêmula, mas até por um desconhecimento de quem ajudou, socorreu na ocasião, tirando ela do carro. A fiação toda veio abaixo e podia ter sido uma tragédia até pior. A rua ficou interditada e o trânsito teve que ser controlado pelos agentes da SMT. A fiação dos portes também ficou danificada. O corpo de bombeiros esteve no local para ajudar na retirada da árvore. Na hora do acidente, o trânsito estava tranquilo e poucos carros passavam aqui pela rua. Segundo os moradores e comerciantes, estava chovendo e o vento era muito forte. A árvore que caiu é da espécie Vaporuvu, mais conhecida como umbela, e tinha mais de 15 metros de altura. Ainda não dá para saber o que pode ter provocado a queda. Pode ter sido um raio ou alguma situação da árvore já está oca, alguma coisa nesse sentido. Posteriormente, será feita uma diligência pela Agência Municipal de Meio Ambiente para solucionar o que pode ter acontecido. Segundo o tenente do corpo de bombeiros, o acidente poderia ser mais grave, já que a fiação foi atingida e as pessoas que passavam pelo local resolveram tirar a motorista do carro antes da equipe chegar. Qual é o procedimento correto? Chamar o socorro técnico e aguardar dentro do veículo até a chegada do socorro técnico. Graças a Deus não teve uma consequência pior porque o ambiente não estava energizado, mas em situação semelhante pode ser que esteja acontecendo isso. Haja vista que no momento estava ocorrendo uma chuva aqui no local.